Bem-vindos a RVA, a rádio viagem astral. Espiritualidade com simplicidade. 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 Oito, boa noite. Amiguinho, amiguinha, onde você estiver agora, fazendo o que você estiver, na hora que você for ouvir, porque às vezes você não vai ver. Quantos de vocês não assistem ao vivo? Vamos ver depois. É bonitinho, né? Nós fazemos ao vivo já. Sabia que antes de eu entrar na medicina, eu já estava fazendo todos os dias há mais ou menos entre quatro e cinco anos. Moda foca, moda foquinha, moda focão. Já tinha um trabalho. Um trabalho sendo movimentado. Bora ver se esse corno consegue fazer as coisas certas. Aí se ele conseguir, a gente dá um pedacinho mais do dedo para ele. Deram um dedo para mim. Aí deram mais outro. É assim que funciona. A gente tem que... Isso serve de aprendizado. Estou o tempo todo vendo isso aí. Às vezes a gente tem que fazer um... A gente tem que demonstrar que é capaz, demonstrar que é possível, demonstrar que está à vontade, que está de verdade dentro de alguma coisa, que está aguentando a pancada nas costas. Você está bem? Você estava dando uma dormidinha aqui. A cara estava assistindo a série. Foi bom. Não é não? Vai abrir tutoria amanhã. Então, o máximo que eu posso, estou descansando. Mas vamos começar falando de clara evidência. Clara audiência, perdão. Mas tem a ver. Por isso que o termo é mesmo em baralho aqui, mas tem a ver. No desenvolvimento, na andada, do caminho espiritual, de trabalhar as energias todos os dias, de movimentar as energias todos os dias, deitar e tentar alguma coisa, de entrar em contato com o sentimento espiritual e tal, aconteciam e aconteceram, acontecem, coisas que estão além dos nossos planos simples, que não são simples, mas nosso monoplano de sair do corpo. Muitas coisas vão acontecendo no meio do caminho. Você vai aumentando a sua intuição, que também faz parte dos indícios da abertura da consciência. Você pode dividir isso com clara evidência, com clara alguma coisa. Você percebe que você começa a ouvir sonhos. e eu comecei a achar estranho. Isso em princípio eu não entendia muito bem o que era aquilo. Eu estava trabalhando dando imagens com telas e, de repente, eu percebi que eu tinha e temos uma clara evidência interessantíssima, uma clara audiência interessantíssima. E a ponto de, às vezes, nós nem entendemos o tamanho disso. Conforme eu disse, eu tive algumas clara evidências e clara audiências que são assustadoras, em estado de relaxamento, meio que relaxando, mas desperto, que são impressionantes. Mas começam de um jeito que não são exatamente tão claro como diz o nome, clare. Na verdade, eu podia falar que isso é meio fumaça evidência ou fumaça audiência. ou algo meio obscuro. Ela começa de uma forma... Ela já está com a gente. Vou te fazer uma pergunta agora. Eu queria que você fizesse isso agora. Aperto de você, nesse exato momento. Eu vou até dar um pause aqui no som. Observe os... Eu queria que vocês, através do sol dos ouvidos, prestassem atenção no ambiente. Aumentassem. Quando você faz isso, você está ativando neurotransmissores. Está concentrando e eles ativam. Que som você ouve nesse exato momento? Eu ouço o barulho do cooler do meu computador que está aqui do lado. Eu ouço a carita ali, mais ou menos agora, parou, mas digitando. E sem... Não tem nenhum tipo que estou falando. Eu ouço um certo barulho do meu próprio sistema crâniano. Parece que meu ouvido está um pouco... Um pouco com... Um barulho em cima acontecendo. Observe que muitas vezes você não está percebendo... que tem sonhos acontecendo ao seu redor. E mesmo fisicamente você se acostuma com ele. Se tivesse um negócio assim, que há cinco minutos você não ia mais conseguir ouvir. Fala, Vladimir. Daqui a pouco eu respondo. Obrigado pela mensagem. Você não ouve mais. Estava outro dia que não estava um barulho assim? Bom... De repente parou. Nossa, que alívio. A gente estava agonhado e nem sabia por quê. Por que eu estou lhe falando isso? Porque numa origem que primeiro você precisa identificar o físico. Numa origem que você ainda não desconhece, mas está em você. Não desconhece no sentido lúcido, perceptivo. Quando não está aqui claro na frente, na parte cerebral, o cortex do frontal. Você está ouvindo e não está percebendo. Só que isso vai ficar mais claro na hora que você aumenta a sua sensibilidade e quando você vai deitar. Todos os dias. Nunca mais esqueça isso que eu vou lhe falar. Você tem que apurar seus ouvidos. Todos os dias. Não só os ouvidos. Obviamente a gente sempre fala sobre a observação de como está o interior. Isso é alta percepção de lucidez. clara evidência é uma mistura de empatia com lucidez. Por que empatia? Porque empatia, independente do ato de você se preocupar com o outro, é o ato de você sair de você um pouco. Perceber o que está acontecendo ao redor. Não viver só o mundo do seu interior. Não viver só as suas preocupações. A arte da observação. Da percepção. Nós não temos esse costume. Nós só entendemos quando o corpo está passando por alguma dor. Passou, acabou. Esqueceu. Aí a gente vai entender que tinha saúde e deixou de ter. A gente só entende quando, sei lá, no geral, quando alguma coisa é muito alta, incomodando a gente. A gente vai estar tendo várias coisinhas acontecendo ao redor da gente, emocionais, sentimentais, que a gente não percebe. Mas nós vamos ter que aprender a começar a abrir essa percepção. Quando você for deitar todos os dias agora, uma técnica simples para você fazer. Primeira coisa, você vai começar pelo físico e vai relaxando enquanto você está fazendo isso. Você pode fazer as técnicas primeiras, energéticas e tal. Você vai começar a perceber que som você está ouvindo. Um carro passando à distância. Um rapto debaixo da cama. Olha lá, ele derrumei livre. Por que é importante fazer isso? Você entenda o seguinte. Como ouvir uma coisa que não está diretamente conectada nas ruas das questões físicas, mas nas ruas mentais, ou energético, magnético, espirituais. Se você não faz o seu cérebro entender, decodificando alguns sonhos que já estão ali e não estão conseguindo ser percebidos. Então, o cérebro precisa entender para que você tenha que trazer para o consciente o que está acontecendo. Só que você vai perceber que tem um negócio bem interessante. Eu não vou poder explicar isso para vocês, mas eu vou tentar. Eu queria que alguém tentasse falar para mim como é o equilíbrio da bicicleta. Tenta me explicar. Tenta, Carita. Como é que faz para a bicicleta ficar em pezinha e você andando? Mas você percebe que não dá para explicar? Você tem que falar para a pessoa começar a mexer, ela tem que sentir o poder da gravidade puxando ela para um lado e para o outro. E conforme ela vai movimentando, aquele negócio parece que vai estabilizando ali no meio. e depois fica no automático. Mas tenta explicar o sentimento do controle da gravidade para a pessoa. Não dá. E o que eu vou falar para você agora não dá para explicar, mas algumas pessoas que já sentem vão entender isso que eu vou falar. Você vai deitar na cama e vai relaxar. Primeiro ouvindo. A mente calma, você percebendo o que está acontecendo. Barulho de coisa, um carro à distância. tem um barzinho tocando alguma coisa à distância e tal. Beleza. Então você vai continuar acalmando a mente, acalmando a mente, e você vai perceber que você vai entrar num negócio que é difícil de explicar. Ele entra e sai. Entra e sai. De repente você aprende a ficar nele. É como começar a andar de bicicleta e cair. Mas de repente você aprende a andar nele. E mesmo assim demora um tempo, diferentemente do comparativo com a bicicleta, para você conseguir ficar nesse lugar. É como se fosse... Eu estou tentando explicar. É muito difícil. Você vai relaxando, você vai perceber, de repente você entra numa... sonhos estranhíssimos de vozes conversando que você vai chamar de esquizofrenia. Mas não é. Porque você está lúcido, pós-observando, e você percebe. À distância, você vai perceber tonalidades totalmente diferentes. Palavras e sonhos e até verbos que você nem usa. Envoando. Já percebeu isso, cara? Diálogos. Sabe o que você está lendo? Diálogos espirituais ou situações até físicas acontecendo a muito distante e isso começa a chegar até você. De repente, você... Quando você... Olha que interessante. Cara, por isso que eu estou dizendo que é difícil explicar isso. Mas é importante falar. Quando você percebe, você... O que acontece? Você tenta... De alguma forma, acontece dentro do cérebro isso. Materializar a ação e ela some. Você sai da frequência. Aí você precisa relaxar de novo. Pensar. Aí você consegue... Entrou na frequência. Toda vez que você concentra nela tentando focar, ela some. Porque você começa a usar áreas do cérebro que são mais voltadas às questões físicas. O cérebro, ele também é espiritual. Ele capta coisas espirituais. E você está no lugarzinho que é o contato entre o inconsciente e o processo consciente perfeito. Então, você fica ali no meio. Você sabia que muita gente que é dada como esquizofrênica ou que ouve vozes, ela... Por que que acontece? As vozes que começam a chegar, por isso que eu estou falando, elas não têm uma... As primeiras... Pode até ter, mas elas não têm uma sequência lógica. Você vai ouvir uma conversa específica de um lado, daqui a pouco vem um outro e outro que tem nada a ver. Aí daqui a pouco vem um diálogo, voz estranhíssima de outro lado que vem. Aí você tem que ficar calmo. Não processa. Só ouça. Aí vai vindo, vai vindo. Você vai perceber que você está lendo mentalizações que você nem sabe de onde você não sabe se é do mundo espiritual ou se é do físico. Assim, meus amigos, meus irmãos, começam as simples... as simples práticas da clara audiência. Dessa forma. Só desta forma. E você vai aprender... É um controle que acontece aqui dentro, velho, de você. É difícil explicar. É como se você vai andar de bicicleta dentro da sua mente. Você vai trabalhar dentro do sistema entre o físico e o astral, mas só vai acontecer normalmente, no princípio, quando você estiver deitado. Porque você precisa de uma certa tranquilidade que só é alcançada e não é todo dia. Tem dia que você não está equilibrado, você vem numa onda de agonia, ansiedade. Por exemplo, nos dias meus de tutoria, eu estou aprendendo... Você sabia que eu estou... eu estou numa nova fase de aprendizado? Onde me dá uma bagagem imensa de situação, eu preciso aprender a me espiritualizar ali. Onde eu estou. Era fácil lá, até certo ponto, porque eu aprendi a me espiritualizar indo para o trabalho e voltando para casa. Fim de semana é agora. Não tem negócio de... Agora é outro estágio. Então, você entra e aprende. Então, você tem que aprender isso que eu estou lhe falando. É um estágio novo para você. Todos os dias quando você for deitar, eu diria até para você, se você puder, faz um trabalho só de frontal. Tem uma técnica. Deixa eu ver se ela está aqui no YouTube. Eu acho que está. Eu não vou nem conseguir ver aqui nesse navegador aqui, porque eu estou com... Deixa eu ver. só do caldeirão. Clare audiência. Acho que está assim. Técnica de clare audiência e clarevidência. Eu explico para ela. Assiste, procura essa técnica. Vai adjetar a técnica? Eu vou pegar o link e colocar aqui. Essa técnica, ela é uma musiquinha. Ela é estranha. Foi nessa técnica que eu comecei a desenvolver. Sem querer. Você sabia que o meu foi por acaso? Olha, vê. Eu já tinha, mas não sabia controlar. Quando eu comecei a fazer isso aqui, eu vou explicar. Vou botar o link aqui, vou deixar lá em cima, tá? Quando eu comecei a fazer isso, que eu vou falar para vocês, essa técnicazinha aqui. Vou até verificar se ela é a mesma. Eu acho que sim. Esse som que eu estou colocando para vocês não vai fazer o menor sentido. ele é uma música que eu tinha no equipamento meu de podcast. De podcast não. É tipo iPod, mas era outra marca. Que veio nele. O nome da música é The Traveler. Olha o nome da música. O viajou. O viajante. O viajado. O viajou. O viajou. Aí eu ouvi aquela música. Eu deletei tudo que tinha menos essa música. Eu falei, nossa, essa música é interessante. O nome dela, né? Deixei. Eu comecei a ouvir essa música e eu editei ela. Eu percebi que nessa música tinha o seguinte, inclusive até que ela tinha uma parte em que eu vou explicar ali, em que eu mexia a clarividência para o lado, a clarividência no meio, a clarividência do lado. Você pode ouvir essa música durante o dia, porque ela é agitada, ela não vai fazer você ficar com sono. E ela tinha um pouco de som binaural, que ela fazia essa conexão entre a direita, o meio e a esquerda. A direita, o meio e a esquerda. De repente ela para e ela vai para dentro da sua cabeça. Parece que vai lá para dentro o som. Aí começa um binaural no centro da cabeça que expande o ouvido para um lado, expande o ouvido para o outro e depois volta. Eu ficava mais ou menos uns 15, 20 minutos ouvindo essa canção, desligava, aí meu frontal estava aberto e os chakras dessa região também. Aí eu parava, sem querer, né? Eu pensava em fazer projeção, só que isso abriu uma clarividência. O que que acontecia? Sonhos começavam a chegar, eu ficava, que danado é isso, velho. Que negócio estranho da peste é essa que está chegando na minha mente aqui. Sonhos, velho. Vozes, diálogos. Aí eu tentava me concentrar, sumia, falei, calma, relaxa. Aí eu tentava controlar. Aí eu fui aprendendo a manter aquela faixa. O que que começou a acontecer? A minha intuição aumentou e eu comecei não só a ouvir coisas aleatórias. Você começa com o tempo, vai demorar, tá? Ainda estou aprendendo. E para você ter ideia, tem o quê? Isso aí tem 20 anos. Estava em Salvador isso aí. 20 anos, pelo menos. Você começa a aprender as... Sabe quando... Por exemplo, se tiver uma pessoa aqui na sua... Aqui. Nessa posição aqui atrás de você aqui assim. Ela está aqui. Vou botar aqui de uma forma que você possa ver. Eu não estou vendo. Se essa pessoa falar, eu olho na mesma hora para essa região. Como que eu sei que ela está aqui? Você aprende... O ouvido e o cérebro têm uma direção, inclusive o formato da orelha, que faz com que 70% do som chega por aqui, 30% chega por aqui, o cérebro faz um cálculo imediato e eu sei exatamente a angulação com o que está falando. Você começa a aprender a angular onde você quer ouvir. Isso demora, viu? Porque você vai ter que trabalhar, mas você já começa a outra parte. E aí, o que que eu começo? Eu dimitava a região e começava a ouvir só dentro do meu quarto. O que que começou a acontecer? Eu comecei a conseguir ouvir espíritos em uma determinada região. Eu travava naquela região. Eu conseguia travar a atenção em uma determinada região. Mas no começo, mesmo agora, o ideal é você deixar aberto. Não faça isso. Deixe em aberto e deixe chegar todas as vozes e comece a observar quem... E é incrível. É muito interessante. É a mesma coisa que você estiver trocando de televisão. Aí vem um diálogo do nada, assim, uma avó, uma coisa, você fica... Nossa, que voz diferente danada. Quem é essa pessoa? E às vezes você não tem muita oportunidade de ver dez vezes. Você ouve um pouquinho só de uma frase, outra já some, porque você saiu daquela frequência já. Você não está acostumado. Aí vem uma outra que entra e os mentores ajudam a gente nesse desenvolvimento. E você começa a aumentar a sua capacidade de percepção até sem querer. Na medicina, a gente tem uma coisa, eu já falei, chamada ectoscopia. Antes de qualquer coisa, é quase uma mediunidade. Quer dizer, é um visual treinado. quando o paciente entra, você já observa ele, vê a caixa de motor, o rosto, a cor dos olhos, como é que ele está andando, a palidez. Tudo, você percebe, você dá uma análise geral sobre como a pessoa está. Se está faltando alguma coisa, alguma parte que possa ser interessante. Então, você já fala com a pessoa, observa se ela está respirando ofegante, se ela está falando de paz, se ela está respondendo uma pergunta que você faça, se ela está conseguindo ir rápido. Então, você faz uma análise. Você começa a ter isso nas pessoas. Demora um pouco, mas você consegue acalmar a sua mente de um jeito. Isso é, para você fazer isso na vigília, você tem que ter feito alguns anos deitado. Você tem que ficar ouvindo, 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 perceber o que está acontecendo, até você aprender a ficar na faixa sem sair dela. Você fica lá e começa a ouvir de tudo. Você fica ali e tal, sem questionar muito, sem tentar trazer para o físico, se você trouxer para o físico, sai. Você está aprendendo a fazer a decodificação entre o processo que está acontecendo, o físico, sem se conflitar, sem tentar brigar com isso. Deixa acontecer. Aí você vai controlando até que você consegue começar depois de algum tempo. Ficar mais nessa faixa e restringir a região que você está ouvindo. Agora eu vou ouvir nessa região de cá. Essa região está clara. E para você ter ideia, isso é tão interessante que tem uma coisa que acontece. A clara audiência é direcionada. Eu vou explicar alguns conceitos, tá? Já, já. Estou falando para vocês essa parte que é super interessante. Se você está quietinho aqui e você fica... Para você ter ideia, eu sempre falo isso, eu entro em estado de neutralidade. mente calma. Eu não estou pensando... Nada. Quietinho. Aí agora eu preciso saber como é que está uma determinada pessoa. Observe que qualquer... Até o obsessor faz isso, tá? Só que faz com intenção ruim e sem intenção de ajudar. Quando você pensa em alguém, você conecta nessa pessoa. Você... Não tem. Isso é uma lei universal. Não tem como fugir. Só que você vai fazer isso com alta ética. exemplo. Você conhece uma determinada pessoa e está preocupado com ela ou faz tempo que você não vê, por exemplo, tal. Então, você fecha as suas mentes. Para fazer esse tipo de coisa, isso gera até reação kármica. Se você tem tal... Tanto é verdade que você usa a perturbação em relação a outra pessoa causa um processo obsessivo quando não é feita com ética, tá? Então, uma vez que você... Conhecimento é diferente... Ativa de conhecimento diferente de passivo. Quando você tem conhecimento, você tem que começar a usar ele com intenções boas. Você consegue entrar na mente da pessoa e ler... Isso só consegue se fazer deitado normalmente. Depois de um tempo, você faz em pé, tá? Ler o que ela está pensando. Pelas intenções dela. Vem na sua mente. Tem gente que sente isso. Chega uma hora... Ela vai acontecer eventualmente com você porque isso já está acontecendo. O tempo todo. as pessoas... Isso que eu vou lhe falar é uma teoria, uma hipótese, nem uma hipótese, de que nós estamos dialogando o tempo inteiro no inconsciente. O tempo todo. Além dos seus pensamentos diretos, você está jogando quem você é, inclusive, imagens... O tempo todo para outra pessoa. Então, por exemplo, não existe mentira no sentido mental. Cada um mesmo, mesmo que a gente não tenha um acesso direto consciente, sabe exatamente quem o outro é, principalmente aqueles que moram com a gente. A outra... Dentro dessa mesma hipótese está a ideia de que nós respondemos numa certa... Num certo automatismo inconsciente a seres que chegam perto da gente, mesmo os obsessores. Nós nos comunicamos de alguma forma. É uma linguagem mais direta, mais, digamos, não controlada, mas ela está acontecendo. Então, quando você começa a fazer isso ativamente, as pessoas... Ninguém tem defesa contra isso. Os nossos pensamentos, eles simplesmente saem da gente e voam. Assim como nossas cores áuricas saem da gente e voam. Podem ser lidas por qualquer pessoa que... Com qualquer voo. Os obsessores sabem, os espíritos equilibrados, aquilo que os interessam. Eles sabem que você tem uma abertura porque ele consegue ler. Aquilo é claro para ele. Até porque é claro para qualquer um na frequência. só que ele não consegue ler os pensamentos mais sutis porque ele não tem... Existe frequência de pensamentos. A tendência é que no estudo da clarividência, no estudo da clarividência, você vai ver coisas mais negativas. E é isso que eu quero falar agora. Muitas vezes, você vai estar deitado e vai ver pensamentos negativos. Se acalme. E às vezes, velho... Às vezes. É de aniversário de Cacau, tá? Vem cá, Cacau. Toma. Cacau está fazendo dois aninhos hoje. Daqui a pouco eu falo. Às vezes... Comprei bolinho. A gente comprou bolinho. Cantamos parabéns. Bonitinho. Às vezes, são tão incríveis e pesados. Vem cá, Cacau. Toma. Toma. São tão incríveis e pesados que você... De um nível de detalhe que só... Só vendo para criar. Eu vou explicar. Eu vou falar os detalhes que eu vejo às vezes bem pesados. Tem que ter calma na clarividência. A gente cantou parabéns aqui. aqui, ó. Parabéns a você. Só um pedacinho. Não vou ficar muito, não. Só um pedacinho. Cantamos parabéns. Estava bonitinha. Ela está aqui perna mucanazinha. Veio comigo desde lá. Está aqui. Eu estava... Eu estava deitado ali. Deixa ela aqui um pouquinho. Eu estava... Eu estava... Eu estava deitado outro dia. Eu vi... Cara, eu vou falar. Eu tenho uma coisa que eu esqueço o nome que eu já melhorei já. Fiz um trabalho sobre isso. Os Espíritos sabem. Eu vou para um brau e vejo aquilo. Tripofobia. Já não tenho mais tanto. Fiz um trabalho sobre. Tripofobia é a fobia por lugares cheios de buraquinhos, tipo células. Eu parei e depois comecei a estudar medicina e fui embora. Mas vinha umas imagens com buracos feitas, perfeitas. Todas tinha assim. E não só. Umas peles de um negócio parecia um sapo que vem assim do nada em cima de você. Voa assim. Aí vinha a imagem porque a clarividência vem junto com a claridência. Preciso te falar isso. E aí começava a falar uma coisa ruim no meu ouvido e aquelas imagens ruins. Sabe o que eu fazia? Nada. Preciso te falar sobre isso. Nós estamos no umbral. Isso não quer dizer que o ambiente está pesado para você. O ambiente está pesado para o mundo todo. e você vai conseguir ver o ambiente e você não deve correr dele. Você tem que continuar como se... Claro, isolando suas emoções, próximo de uma questão científica e continuando aproveitando o manjar que é a leitura de um ambiente pesado, seja mental e você ouve vozes perfeitas. Aí, quando o ambiente pesa, para a gente é ruim no geral, mas para o estudioso de clareadência e clarevidência é bom, porque é quando ele consegue perceber claramente a presença dos espíritos ali, a presença de uma intenção, aí é que é legal. Às vezes não é nem com você, às vezes é com o ambiente, eu começo a ver, cara, cada coisa impressionante e eu fico quietinho, assim, sem me envolver, a emoção calma. Aí, claro, eu tendo a não fazer os trabalhos quando eu percebo que eu estou pesado, por algum motivo, eu estou agoniado, tal, porque se eu baixar a frequência, porque uma coisa é que eu estou lendo a frequência, eu estou lendo como pegar um microscópio e estar olhando, mas eu estou calmo como observador. A outra coisa é eu estar vendo porque eu estou em baixa frequência, eu não consigo pensar direito mais, então eu não tenho controle da situação e eu percebo isso, sabe uma coisa que me perturba aquela audiência? Porque eu entro em faixa baixa e isso eu preciso te falar também, tem uma consequência na abertura mais lúcida, ela está acontecendo com você de todos os dias, você está perturbado, já percebeu que às vezes você está perturbado? Sua mente está perturbada, já percebeu às vezes? Você não consegue pensar direito, tem uma agitação assim, uma coisa ruim, está estranho, não consegue concentrar, é que a frequência está muito rápida, a barra, e você está nela, então ela entra e você consegue perceber a repetição daquilo em você o tempo inteiro e você não consegue controlar. se isso acontece, você tem que elevar a sua frequência, você tem que sair da frequência, a única forma de sair da frequência são ondas, as ondas elas têm tamanho e formas diferentes e velocidades, eu não sei qual é a onda que está ali, mas eu sei onde eu estou, então o que eu faço? Normalmente eu faço uma prece, coloco uma musiquinha, acendo o incenso, entro no estado de calma e vou diminuindo e a onda normalmente não gosta que você faça isso, porque às vezes tem alguma coisa tentando interferir, fazer interferência, eu vou baixando, 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 eu vou como se fosse alongando ela, daqui a pouco simplesmente, num clique, some, isso acontece, sabe aonde? Nas células, exatamente do mesmo jeito, estava estudando agora por exemplo, as células do ciclo cardíaco e do, todo o sistema de fisiologia assim, existe um momento que você alcança o limiar, você vai subindo, você vai subindo, aí você alcança o limiar, quando você alcança o limiar, ela entra de vez, é a hora que você entra na frequência, ou você pode fazer a comparativa tanto para a parte negativa como para a parte positiva, se você está no umbral, é um limiar que você está aqui, você tem que ir subindo, subindo, na hora que você chega aqui, você saiu do umbral, mas você tem que conseguir chegar lá, a frequência fica assim em sua mente, até que você chega na frequência, chega aqui, ela começa a vibrar, ela vai se acalmando, você chega aqui, todo o barulho mental passa, toda a perturbação passa, porque eles não têm mais acesso a você, você também não tem mais acesso a eles, perdeu o acesso, então é preciso alcançar o limiar, o limiar mínimo de não mais acessibilidade no umbral, isso significa dizer que mesmo que você não entre na frequência baixa no sentido de corpo e alma, que é possível controlar qual a frequência você quer ouvir, e é disso que eu quero falar agora, essa é a parte mais avançada do tema de hoje, você consegue controlar qual é o ponto que você consegue ouvir, ou ver, ver é um pouquinho mais difícil, ouvir é mais fácil, por isso que eu acho que é melhor começar pela clara audiência, ela já está acontecendo, ver depende de um nível de credibilidade muito óbvio, porque você já ouve coisas que, vem na sua, pera lá, enquete, vem coisas loucas na sua mente que você não sabe explicar? não é, só responde isso aí, você vai dizer para mim, a maioria vai dizer que sim, mas não aparecem coisas loucas na sua frente que você não sabe explicar, por que que não aparece? porque o seu cérebro, ele já está lendo o mundo espiritual, mas ele não consegue deglutificar nos olhos, as imagens é que é o detalhe, as imagens e os sonhos que vão bater lá dentro da sua mente, é ali que você tem que começar a trabalhar, demora, primeiro que, é muita loucura e a gente não sabe explicar por quê, por que que é loucura, porque se você pudesse, selecione 10 pessoas agora do seu trabalho, da sua faculdade ou dos seus vizinhos, você vai conseguir, rapidamente, qualquer pessoa, pensou? não precisa definir pessoas, só descelecione rápido, se você tivesse que definir como que está um nível mental, Viviane, obrigado Viviane, dessas pessoas, como é que estaria? equilibrados, neutros ou mais próximos a alguma desarmonia, nossa que pessoa feia, olha o nariz dela como é, meio que roupa horrorosa, ai não sei o que, ai que pessoa linda, eu como toda aquela outra ali, é assim que estaria o pensamento, ai não vejo a hora de ir para casa para brigar meu pornô, este seria o leitor que você iria, a leitura que você ia fazer das pessoas, vai por mim, mas isso não tem, você pensa, Saulo, tem algum tipo de erro? não tem, porque isso está acontecendo o tempo inteiro, o que a gente tem que fazer é o seguinte, diferentemente de qualquer pessoa que olha para outra e faz um julgamento tão raso, é, perceber que você, nós por exemplo, que estamos trabalhando na área de saúde, a gente vai ver coisas das pessoas que a gente precisa estar no nível de ética sem nenhum julgamento, vai ver, focado em ajudar, ver como é que é, então você precisa se doutrinar, se educar a não julgar, porque esse é um ponto que os seus mentores, quanta coisa eles não veem da gente, não minta para mim não, o que o seu mentor sabe o que você faz no banheiro e debaixo do lençol, o seu mentor sabe o que você faz na varanda, o seu mentor sabe aquela coisa que você pode ou não ir comprar em algum lugar, ele sabe cada detalhe seu, ele sabe todos os seus detalhezinhos que você não quer que ninguém saiba, que é só seu, não minta não, pode até mentir, não faz diferença, ele sabe, então, esse princípio começa a acontecer, vê que, isso vai acontecer no princípio da clara audiência que é o senhor que está falando, mas clara vidência, até tem um exemplo que eu dei há pouco tempo atrás, que você vai ler e você não tem o que fazer e não tem nada errado, voa na sua mente, você chega perto da pessoa que ele faz assim, você chega e fala assim, que negócio estranho da porra, o problema é que no começo você não consegue, aliás, está acontecendo, mas você não consegue identificar o que que é aquilo, quando você for deitar e começar a fazer esse treino que eu estou lhe falando, vai demorar, pai velho, não espere que, vai demorar, estamos falando de, se você fizer todos os dias, daqui a cinco anos você vai sentir uma diferença gigante, mas tem que fazer todo dia, eu não faço todo dia, mas preciso começar a me doutrinar a ter uma razoabilidade nesse aspecto, primeiro porque como alguém que vai fazer anamnese, chegar perto das pessoas, essa sensibilidade precisa aumentar, até para poder ser útil às pessoas, então nós precisamos começar a pensar em usar com bastante cuidado ética, inclusive perceba que nada que você conquiste, que já é seu, mas que você domine, não vai ser usado por espíritos negativos, exemplo, muita gente já caiu nisso, tá, começa a se sentir o claro evidente, o claro audiente do mundo, aí começa a ser o aconselhador geral, não, porque eu estou vendo aqui que você não sei o que, ah não, você não sei o que, aí as pessoas começam a ver, você tem que guardar isso, tá, como diz a música, debaixo de sete chaves, no fundo do peito, seu, ninguém pode saber disso, principalmente porque você está treinando, e você não pode, tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas vão começar a chegar para você, para perguntar coisas, e você vai começar a se achando tomar cuidado, a querer ler coisas das pessoas, tem gente, meu pai, que começa a fazer live para responder coisas das pessoas, é perigosíssimo isso, de repente você fala uma coisa que tem nada a ver, você não leu, você não está perto da pessoa, você não fez a leitura correta, precisa de um treinamento muito grande, muito preciso para fazer uma leitura tão clara dessa, e não fazer uma pessoa despirocar, desculpa a palavra que cara, então não gosta, se perder, e não dar um conselho para essa pessoa, que não é conselho, é uma distorção da realidade, que vai fazer ela enlouquecer, olha, eu acho que estou vendo aqui que você não deveria ficar com essa, tem gente que fala isso para a pessoa, essa pessoa, você não deveria ficar com ela não, aí a pessoa muda de vida por causa da outra ali, e nem sabe se é para mudar, olha, essa coisa vai chegar, cria uma ideia, então tem que tomar muito cuidado, porque eles vão usar isso como foco, de levantar o ego, então você tem que começar a ficar na humildade, manter-se nela, manter no espírito científico, para que nesse espírito não haja espaço para o obsessor, pelo contrário, para os mentores, eles vão perceber seu nível de criticidade, e vão conseguir se aproximar de você com mais responsabilidade, falando, essa pessoa vale a pena, um esforço, porque a chance dela distorcer é bem pequena, bem pequena, e lembre-se que sempre há distorção, dificilmente não há, eu já falei aqui, eu tive aquela experiência, quem aqui, vou fazer uma enquete, estava na, vou fazer, só para saber quantas, vai ser mais, nem 10%, eu acho, quem estava no dia que eu vi uma morte na praia e comentei, olha, eu vi uma pessoa da família que estava para, eu vi uma pessoa que estava sendo carregada, fora do corpo isso, eu vi fora do corpo uma pessoa que estava sendo carregada, sabe o que eu vi? Fala aí se você estava aqui, alguns estavam, 20% estava aqui, isso aconteceu há mais ou menos uns 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, 18%, eu estava na praia, eu não contei para ninguém da casa, porque sabe por quê? Eu vi uma determinada pessoa da família sendo carregada, faz uns 6 anos, Guilherme, estava lá Guilherme, pois é, eu vi uma pessoa sendo carregada por duas pessoas da família, ela saía de um quarto e do lado tinha espíritos já desencarnados da mesma família, só que eu não sabia, eu falei no vídeo, tem algum vídeo que eu falei, olha, eu não sei se essa pessoa é essa pessoa, por isso eu fiquei quieto, porque se eu falo, eu sou uma pessoa meio espiritualizada, as pessoas morrem de medo de falar um negócio, eu não falei, quase 20% aqui, que interessante, bastante estava lá, me assistindo nessa fase, aí eu, o que aconteceu? Cinco dias depois aconteceu a mesma coisa, exatamente igual, só que foi outra pessoa, não foi aquela que eu tinha visto, veio a distorção, eu assimilei a informação, voltei para o corpo, meu corpo associou, fazendo a pró, alguma ideia de proximidade, distorcendo, se eu falo, vê, isso distorcia a pessoa, isso eu distorço outra coisa, se eu vejo outra coisa, se eu vejo uma ação acontecendo em outro lugar e digo o que está acontecendo ali dentro, então eu volto e perceba, deixei todo mundo preocupado, você perde credibilidade, perde desarmonia, começa, então você precisa ter um nível de, e a pessoa desencarnou por suicídio, pegou um monte de comprimido e tomou e não teve jeito, quando encontraram a pessoa já estava meia hora com o coração parado, não teve jeito, quatro minutos depois do cérebro sem oxigenação, já começam os danos, tem raríssimos casos no mundo que depois de meia hora a pessoa foi reanimada e voltou ao normal, quando volta, quando volta, dano cerebral total, depois de dez minutos então, já tem uma morte cerebral quase generalizada, então é muito difícil um negócio desse, então por isso que a gente tem que, você, quando vai fazer um negócio desse, pense o seguinte, você está estudando clareudiência, só pense, o que é uma emergência? Alguém cai aqui, na sua casa agora aí, vou fazer uma pergunta para você, se alguém cai agora, tem uma parada cardíaca na sua casa, quem tem condições de fazer uma reanimação? Uma compressão cardíaca, quem tem verificar essas vias aéreas, o que aconteceu, se tem alguma coisa presa, quem tem? Quase ninguém, velho, quando você começa a estudar clareudiência, você já é visto como um estudante das áreas espirituais com capacidade mínima de sofrer uma alta, os espíritos vão chegar aqui, vão olhar rapidamente e falar, fulaninho tem 10% de capacidade de entender o que a gente está falando aqui, vamos nele, o que acontece? Isso passa a dar a você um centro de responsabilidade interessantíssimo, os espíritos vão do lado da sua cama para avisar você que na sua família alguém vai desencarnar, você nunca sentiu quando alguém vai desencarnar, não? Nunca foi avisado? Você foi avisado porque você tinha capacidade, avisaram um monte deles, mas normalmente vai naquele que tem maior proporção de rememoração ou captação do que está acontecendo, quanto mais você estuda espiritualidade, maior a proporção, aqui no prédio, por exemplo, talvez eu seja o único estudante de medicina, talvez, eu não sei se alguém sabe, mas se acontece alguma coisa, se tiver alguém que saiba, eles vêm bater aqui, e eu não tenho condições de fazer muita coisa, sei pouco, mas eles vêm bater aqui por uma necessidade, olha, a única pessoa que pode fazer alguma coisa, talvez, seja essa, é assim que vai acontecer no seu quarto, desta forma, nesse momento você é um estudante de abertura interdimensional, eu estou te dando algumas dicas simples, são bem simples, isso que eu estou lhe dando é suficiente para você ter um desenvolvimento muito interessante, tá, comecei falando no começo do vídeo sobre isso, que só basta deitar, abrir a sensibilidade, usar essa técnica que eu deixei aqui em cima, para começar a abrir, porque essa técnica ela vai ativar a sua mente sem fazer você dormir, que ela tem uns, eu gostava dela, porque ela não, ela técnica que está, dormir, essa não, ela é uma batidinha, Priscila, obrigada por virar membro, ajuda na faculdade, tá, muito, então, desse ponto, é aí que vem a sua responsabilidade, a interligação com esse assunto é muito importante para você, tá, você não mais, você precisa ter a responsabilidade sobre, eu sou um estudante, você vai ser procurado, aí você vai conversar com o seu mentor, todos os dias quando você for deitar, faz a técnica, abre a percepção mental, esqueça a projeção, a projeção vem como consequência disso, eu sabia? Abriu a clara evidência, a clara audiência, você abriu a capacidade cerebral de interligação interdimensional, com isso você sai do corpo mais fácil, vai funcionar, você entra em contato pedindo a aumentou a capacidade de observação, começa a abrir, fica ali todos os dias, você faz, tira 15 minutos, você não vai 15 minutos, toma um come, você não tem um ritual pra comer, não tem um ritual pra tomar banho, pra fazer o número 2, tem gente que faz o número 2 sem roupa, tem gente que faz o número 2 em pé, no vaso, sentado, tem gente que senta, leva o tabla, cada um tem um ritual, faça um ritual seu pra deitar 15 minutos todos os dias pra trabalhar esse processo, eu tenho um ritual que todo dia eu tô aqui com vocês, às sextas-feiras eu toco, tem um ritual, cada um tem o seu ritual, você tem ritual, você tem uma rotina, faça disso a sua rotina, um hábito, tá, tem gente que senta no vaso, só faz assim, sentado, o vaso daqui é pra você ficar assim, sentadinho assim, tem um, é um ritual, e só consegue assim, tá, é meio arriscado, porque o negócio pode quebrar, mas enfim, tem gente que é assim, e tem um monte de coisa, então você tem que, você tem que criar um hábito de, ao deitar, é lógico, tem dias em que você, você vai perceber, é muito interessante, a gente costuma falar que a projeção astral começa na hora que a gente acorda, por quê? Você passa o dia todo, equilibrado, pra não deixar na hora de deitar, a mente ficar em agonia, só que às vezes não dá, você cuida de filho, acontece alguma coisa, tem essa correria maluca, você tem que se adaptar, para na hora de deitar, sua mente não esteja em estado de desalinho, agoniada, pra isso acontecer, durante o dia, você tem que ficar em observação com você, é o que eu faço, eu por exemplo, eu não tenho o que fazer, a única coisa que eu posso fazer é, eu vou no banheiro, cara, eu faço isso várias vezes, as pessoas me pegam no corredor, parado, tá tudo bem, já falaram assim, o Saulo tá naquela viagem dele lá, ele sai falando baixinho, eu fecho os olhos, não quero nem saber, eu passei, eu não tenho mais vergonha dos outros, eu, eu, aqui tá a parede, eu encosto aqui assim, em pé, eu fico meio curvado assim, pro lado assim, eu encosto aqui, por que que eu tô fazendo aquilo, não quero nem saber se estão me olhando, maluco, não quero nem saber, porque eu preciso acalmar minhas, minha mente, aí sai dali, dos estudos da medicina, altamente, negócio perturbado, tem que usar muito, a capacidade de entendimento, ainda mais que eu não sou da área de saúde, pra chegar na galera lá, então, a maioria ali é da área de saúde já, quase todo mundo, poucos são, só se são quatro ou cinco, que não são da área de saúde, tudo está de saúde, biomédico, até enfermeiro, até fisioterapeuta, até dentista, e, e, pra acompanhar, então, eu tenho que, uma hora eu tenho que mudar meu padrão mental um pouquinho, pra eu relaxar, então, eu vou no banheiro, eu fecho os olhos, eu vou ali, o que que eu faço? Eu não vou ficar nessa onda o tempo inteiro, eu preciso respirar espiritualmente, preciso sair da frequência um pouco, então, eu chego, eu levanto a frequência, durante o dia, o link que eu coloquei aqui no abre, peraí, vou verificar aqui agora, bora ver, abre, aparece um vídeo explicando o começo, pra mim está abrindo, aqui, vê se está abrindo pra você, por favor, Carita, tá abrindo, Carita também, acho que é aí, tá, abriu pra maioria das pessoas aí, acho que é uma falha, talvez, às vezes o celular, ele corta alguma coisa assim, então, só procurar depois, técnica clara de agência, clara evidência, Saulo Calderon no YouTube, o que você acha, tá, você usa essa técnica um pouquinho, não precisa usar ela toda não, só um pouquinho, fica só um pouquinho, eu vou explicar aí, cada parte no começo, usa um pouquinho, desliga, e vai fazer isso que eu falei, se eu tivesse que dar uma dica, hoje em dia, seria o seguinte, essa técnica ajuda na inteligência, ajuda na intuição, com isso, vai ajudar você na percepção, você sabia que os mentores, ajudam a gente em tudo? Queria te falar que sim, eu não sou de fazer isso, porque até pelo princípio ético, mas às vezes eu tô na prova, e eu sei a questão, mas não me lembro, dá uma agonia assim, eu fecho os olhos, eu calmo a minha mente, eu levo, eu levo, eu juro, eu nunca errei uma questão assim, até hoje, falo, não falo, não faço, eu paro a minha mão assim, e eu sei qual é o caminho certo, vai pro caminho certinho, quase que você hackeia o sistema, eu falo assim, eu estudei isso, mas não tô lembrado, eticamente, eu fecho os olhos, é impressionante, como você sabe as respostas de tudo, quando você faz isso, tem que tomar cuidado, você tem que usar isso de forma ética, porque isso acaba sendo uma forma de burlar o sistema, mas eu falo a minha própria intuição, eu sei, eu faço isso para tentar lembrar, é como se você elevasse o seu próprio padrão mental, aliás, se você parar para pensar, quando você está com algum problema de concentração, você para, já percebeu que você toca aqui? Cara, que você movimenta, que você mexe a cabeça e toca no chácara frontal, já percebeu isso? Já percebeu já? Você vira a cabeça meio de lado para cima e toca, você trabalha uma sinapse cerebral ao fazer isso, tanto isso acontece na rememoração da projeção, como acontece no processo de alta percepção, às vezes você tem que fechar os olhos, você tem que... tem que tocar um pouco, vai desperta, e parece que aquilo vai simplesmente ser assim, seu inconsciente lhe responde às vezes as coisas, você precisa parar um pouquinho, tanto que é verdade, se você ficar nervoso durante um exame, você não consegue mais pensar, porque você parou de usar o inconsciente, a gente começou a ficar nervoso, aquilo parou de entender a interconexão entre o consciente e o inconsciente, você não consegue mais fazer nada. A mesma coisa tem que acontecer, você não pode sentir medo para fazer a técnica, senão você vai desligar esse sistema de interconexão, e vai ligar o sistema de defesa, né? É como se fosse assim, no nosso corpo nós temos uma coisa chamada sistema simpático e sistema parasimpático, que estão o tempo inteiro trabalhando em conjunto. Um está acalmando, o outro está aumentando o sistema da gente. O sistema parasimpático está o tempo inteiro tentando diminuir o batido do coração, fazer você mais calmo, fazer com que as coisas aconteçam mais equilibradamente dentro do seu corpo, fazendo com que as coisas se movimentem calmamente, e o simpático tentando te despertar. Se você fica nervoso, você desalinha o sistema, você ativa um, desliga outro. Nessas horas, você tem que estar trabalhando em harmonia com isso. As coisas têm que estar acontecendo de um jeito, onde você está trabalhando em tudo junto. O corpo físico, entenda, o processo espiritual está acontecendo, porque o corpo físico precisa captar o que está acontecendo no plano espiritual. O ato de estar nesse assunto, nós estamos falando em Clarodiense, é o ato de fazer o seu corpo físico entender o que está acontecendo no plano espiritual. Como? Entendendo esse mecanismo dentro de você. É um trabalho que se faz todo dia, é uma harmonia com você. Por que que muita gente... É lógico que esse processo pode fazer muita gente ficar agonhada por aqueles que não estão acostumados a fechar os olhos, a fazer prática, sentir calma. Eles não estão acostumados. Isso é um costume, precisa ser trabalhado. Eu vou abrir para a pergunta, senão a gente não sai daqui. É bastante coisa para a gente falar aqui. Deixa eu ver aqui. Agradecer a todo mundo. Vladimir, sou todo para ouvidos. Abração para você, irmão Vladimir. A Miriam, obrigado, Miriam, que me amou por 38 meses. Que bonitinha, velho. Saulo, tenho 70% de audição física de um lado e zero do outro. Referente a isso, você poderia falar algo a respeito? Olha, eu não posso dizer se você tem a audição de um lado e não tem nada do outro. Então, você consegue. De alguma forma, o seu cérebro, ele acostumou-se, ele se adapta. É impressionante. Hoje, especificamente hoje, na UBS, eu atendi, nós estávamos numa sala, atendendo, fazendo curativos, ficamos fazendo curativos, a gente. Fizemos um monte de gente. Aí, atendi uma pessoa com deficiência visual. E era impressionante. Ela entrou na sala, a segunda vez que eu venho, ela sabia onde era a mesa, onde era o negócio, onde estava o lugar. Ela levantava sozinha, ela sabia tudo. O cérebro dela desenvolveu coisas que, velho, não tem a menor chance de desenvolver isso. Ela enxerga, digamos assim, pelos sentidos que ela tem. Ela não enxerga fisicamente, ela usa tudo. E usa muito melhor que a gente ali na sala. Claro que, não na velocidade, mas como é que ela sabe, como é que o cérebro gravou aquilo? Então, de alguma forma, Miriam, você tem em você esse compensar acontecendo. O corpo vai fazer isso, o seu cérebro vai fazer isso, a sua consciência vai fazer isso. Então, você precisa compensar esse processo. O ato de continuar, acho que para você, sendo bem sincero, Miriam, como você está reduzida na sua capacidade física, é capaz de ser mais fácil o processo eu não sei falar. A sensibilidade. como ela pode ter uma correlação, como você não tem total perda da audição, uma correlação psicológica, mas ela é capaz de ser mais fácil por uma necessidade mesmo do seu próprio, do aumento do cérebro em cima disso, de você fazer esse processo de adaptação. Você, ou as pessoas que têm problema visual ou alguma coisa assim, elas conseguem perceber a tonalidade rapidamente das pessoas. Tem uma pergunta para o, deve ter aqui um amigo nosso que houve sempre assim, que é o Daniel, que ele tem deficiência visual aqui. O Daniel, ele não sei se ele vai responder isso depois aqui para a gente, ele, por causa desse treinamento, ele consegue saber rapidamente pela voz quem está nervoso, quem não está, se a pessoa está falando a verdade, se não está, pelo timbre da voz da pessoa. Ele sabe. mais facilmente do que qualquer outra pessoa, que ele consegue desenvolver áreas que ele precisa para poder até saber se é confiante, como ele não tem a parte visual, ele precisou fazer isso. É impressionante. Então, é preciso que você se adapte ao processo, de alguma forma, como você tem feito, aliás, na sua vida. Fazer uma análise sobre isso, tá, Miriam? Um abraço aí para você. Deixa eu pegar aqui. Ah. Ah. ETJ fala aqui. Saulo. Espírito que me acorda próximo às três da manhã, onde eu estando naquele estado de estondalência, eu escuto ele batendo na porta do quarto, na casa dele. Me ajuda, velho. Normal isso. Eu sei que parece assustador. Os espíritos estão se movimentando na casa de todos nós, velho. Minha casa é um corredor aqui. Pergunta cálida aqui. A gente tenta fechar as plantas aqui e se laçam todas, velho. As plantas... Antes de eu chegar... A cálida tinha planta aqui há dez anos. Foi eu chegar, as plantas morrem aqui rapidinho, velho. Assim. A movimentação de energia que a gente faz. Alguém começou a movimentar a energia aqui, né? É natural. Há uma reação positiva, negativa, mas elas correm numa coisa bem mais difícil. Coloquei uma ruda aqui. Uma semana ela morreu. Você tem que... É assim... É assim que funciona. A gente está num ambiente de... 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 variação de fundo. As coisas ficam escuras aqui do nada. E a gente tem que dar um jeito. Tem que encontrar. Não pode ter medo. Isso faz parte. Você bateu em banho. Entra aí, meu irmão. Quer um café? Quer um café? Essa hora eu não estou dormindo, velho. Passa mais tarde. Eu deixei um café pra você aí na frente. Tem que fazer uma vibração, oração, trabalhar. E morreu Maria Preá. Isso aconteceu o tempo inteiro, velho. Vem buscar ajuda. Vem para o que for. Cabe a gente. Mantenha a calma. E ter percepção de que isso faz parte. Não é só você que passa isso aqui. Outras pessoas também. Kelly Jalei e o Mago também, tá? Abraço pra vocês aí. É assim mesmo, Laís. Laís definiu aqui o que a gente tá falando aqui. Laís fala aqui. Saulo. Laís falou não. Laís gritou. Mas tudo bem, Laís. Tá perdoado. Saulo, eu tô escutando barulhos bem longe que não ouvi. Aparece que estão dentro do meu ouvido. Eu ouvi vizinhos comendo, espirrando na TV deles. É isso aí. Você vai ouvir situações... Como que você ouve a TV? Se o cara tá ouvindo e tá passando pela mente dele, isso irradia. Então você consegue ouvir o que ele tá ouvindo. Tá. É exatamente o que a gente tá falando aqui. Juan fala aqui. Saulo, toda vez que estou 1% ao sair do corpo, Juan é matemático. Entre desespero, mas só meu corpo e minha mente estão calma. Pera aí. Meu corpo é entre desespero, mas só meu corpo e minha mente estão calma. Quer dizer... Tá. Geralmente aborta a missão pra começar a suar muito. Estou no caminho certo? Juan tem uma coisa meio estranha aí, viu, Juan? Pode acontecer de seu corpo sofrer uma alteração independente da sua consciência? Pode. Quando ele tá sobre uma manifestação externa. Mas normalmente, está usando as sinapses, sistema nervoso, sistema de contato entre um e outro. Seu. Tá? Quer dizer, seu e do corpo que você habita. Então, há alguma coisa que tá acontecendo em você. É preciso pra trabalhar mais isso aí, porque provavelmente a possibilidade de isso estar acontecendo em você, você tá, entre aspas, com mente calma, mas a ansiedade é um negócio que acontece sem que a gente perceba. Você fala, nossa, eu tô calmo, mas existe uma coisa começando a acontecer, a ansiedade aumenta, ela aumenta o sistema físico. Quer dizer, basta sair, todo o sistema simpático é controlado por adrenalina, velho. Normalmente, a adrenalina sai e acabou, velho. Já liberta, começa a acordar tudo ali. Então, mesmo que você tenha um pouquinho suficiente pra suprarrenagem liberar a adrenalina, que são as glândulas, e o processo começa a acontecer. Então, você precisa... é um trabalho que tem que ser feito aos poucos pra aí começar a não deixar isso acontecer. Como? Ganhando confiança aos poucos. É vocês, tá? É um automatismo. Só que o sistema acontece de forma automática. O sistema de controle da simpática, ele tem um sistema autônomo. Você... parece que você não está sob controle porque ele ativa sozinho. O coração bate sozinho mais rápido. Isso tudo é automático. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui as perguntas da galerinha, senão eu vou conseguir aqui também. A Lilian Sato fala aqui. Saulo, tem dias que conseguimos ler mentalmente as pessoas. Pergunta, é a mesma coisa que a teclada de agência? Sim. É a mesma coisa. Tem dia que você está mais calma, está mais intuitiva, está mais no ponto certo, magneticamente correta. Então, você consegue ler mais facilmente as pessoas. Você vai perceber que quanto mais calma você estiver, mais calma, mais presente, mais em contato com você, mais sob controle de você em relação ao local que você está e as pessoas, mais fácil a leitura vai acontecer. É sempre assim. Qualquer lugar que você estiver agoniado, um pouquinho nervoso, um pouquinho ansioso, insegura, você não vai passar a não conseguir mais fazer a leitura. Bianca, obrigado pelo carinho, tá? E obrigado pelo parabéns para a Carita e para a Cacauzinha. É a Cacá. Carita e Cacau. É... O Etajota fala aqui. Falou já. Já li sua pergunta, tá, Etajota? direto, tá? E a Priscila também, a Lagoa Azul. Daqui a pouco eu vou ler a Kelly aqui. Larissa pergunta aqui, o que significa ouvir alguém te chamando? Larissa. Larissa? O que significa, Larissa? Eu te chamando agora, hein, Larissa? Eu lhe chamando. Porque, na sua diferença, você não pode responder. Se responder, eu também não vou ouvir. Né? Não aqui. Mas é alguém conversando com você. Bateu papo de lá, responda de cá. Ah, mas se eu falar, vai falar comigo? Sim. É assim que acontece um diálogo. Seja com quem for. Ah, pode não ser um diálogo dos melhores. Mas é um diálogo, né? Eu sempre tento conversar. Sempre. E aí? Não quer conversar isso. Não fala, né? Às vezes eu não consigo ouvir. Não consigo concentrar direito, né? Mas aí você tem que ir fazendo o trabalho. Chamou. Alguém quer bater um papo, né? É porque tem muita essa coisa de filme de terror e tal. A gente me chamou, eu vou falar, velho. Eu não vou falar se não me chamar. Se não ficar aqui em silêncio, eu vou dormir. A única possibilidade de diálogo é falar, Saulo? Oi? Aí eu vou dialogar. Se ninguém me chamar, eu não dialogo, não. Você fica por aí. Normalmente eu fico quieto. Então tem um lado bom nisso. Tudo vai começar ou você falando com o Espírito ou o Espírito falando com você. No princípio da gente conseguir aprender a ouvir. Mas a gente está falando de clara audiência de forma passiva no momento. Significa que você vai ouvir e nem sempre vai conseguir dialogar. Até porque você vai ter que controlar aquele processo da localização, do restringimento do local, que demora um pouquinho, tá? O anônimo. Anônimo. Isso aí tem que fazer uma análise, eu pergunto. O anônimo também grita aqui, mas vamos lá. Não vou ler, mas ninguém gritando. O último, tá? Saulo, ouvir um zumbido no ouvido direito, como se fosse uma pita, é algum sinal de clara evidência? De clara audiência? Sim. É um aviso. Um aviso que respondeu... Sempre que a gente tem isso, a gente fica em estado de observação. Principalmente quando vem no específico. Quando é uma coisa que acontece, sempre pode ser patológico. Mas é uma coisa que acontece eventualmente, sobre uma situação que também vem com algumas emoções, você dá uma ligada. já tive alguns que foi aviso claro. Então, assim, claríssimo. Às vezes acontece um espaço e tempo. O que vai estar na sua frente, às vezes alguma coisa que pode vir a acontecer. Eu falei pra vocês que eu tava voltando pra... Eu vim de carro pra São Paulo, não morava aqui ainda. Eu tava voltando de São Paulo pra Recife. Eu tava na estrada de Alagoas, a mais ou menos 110 por hora. O meu ouvido... Não lembro qual foi. Se foi direito, se foi esquerdo. Não lembro. O meu ouvido apitou. Capitou que... Muito estranho. Uma sensação também de mudança de... Ele apita, né? Parece que você tá... E uma mudança de... Enfim, muda. Aí eu... Eu achei que podia ser alguma coisa, né? Meio que já... Mais ou menos ligado. Diminuiu o carro pra uns 80. Assim, rapidamente. Não tinha ninguém atrás de mim. Nada, assim. Só eu. Eu fiz uma volta, assim, em cima de um... Tipo de uma montanha, assim, né? Fiz uma volta em cima dela, assim. Tinha um caminhão, velho. O caminhão tava na pista. Ele virou... E aqui só... O acostamento. Só passava pelo acostamento aqui. Ele virou pra frear, pra não bater num carro aqui que tinha meio virado também na curva. Não aconteceu nada demais, não. Mas só que... Na identificação do processo, eu vinha ali numa determinada coisa e ia pegar... Ninguém sabia se eu ia ter tempo de frear. Talvez a 80 por hora. Eu parei tranquilamente. Passei olhando se tava tudo bem. Já tinha algumas pessoas fora dos carros. Viu que não tinha acontecido nada. Passei devagarzinho pelo acostamento. Fui embora. Então, assim. Eu recebi um aviso. E também tem as sensações. Eu sou muito ligado nelas. Eu peco por excesso. Parei na cidade de... Perdões. Acho que é Perdões. Fica perto de São Paulo. Quer ver mapes. Eu parei pra dormir. Tava muito cansado. Eu recebi um aviso pra dormir, velho. Um apito no ouvido. Na mesma hora eu parei. Eu tava com sono. Perdões. É em Minas... É... Você quer ver? Já é no meio do caminho ali pra São Paulo. Vai faltar... Acho que... Rotas pra São Paulo. É... Umas... Algumas horas. É... Umas quatro, cinco horas faltava pra chegar mais ou menos assim. Sei lá. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Aí eu ouvi um apito no ouvido. Parei. Fui dormir. Parei no hotelzinho assim. No meio da estrada. Assim. Bem simples. Assim, né? Parei o carro num lugar meio estranho. Assim, o que tinha ali, o que tinha na entrada. Primeiro que eu vi, eu parei. Assim, eu vou parar aqui. Eu vi o apito. Parei, velho. Parei. Eu não brinquei com aquilo. Eu senti uma sensação muito forte. Desliguei o carro. Subi, quanto é, tal. Fui pro quartinho pequenininho. Até filmei. Eu no quarto lá. Eu tava viajando. Tem um no Instagram ou algo assim. Entrei no quarto, tal. Apaguei. De noite, dei uma sede danada. Eu abri o frigobar que tinha ali. Não tinha uma água. De noite, já. Já tinha dormido há umas quatro horas, cinco horas. Sei lá. Eu levantei. Aí, eu vou lá no carro que tinha umas coisinhas de água. Dentro do carro que eu comprei uma caixa, uma engradadinha de água, né? Aí, eu fui lá. Peguei. Aí, peguei uma... Quando eu fui lá embaixo, que eu bati o pé, eu senti uma energia horrível, velho. Eita, porra. Aí, quando eu fui chegar perto do carro, eu vi um cara se aproximando. Eu já fiquei na frente do hotel. Eu não fui, né? Era o segurança do posto. Ele falou, você vai deixar seu carro aqui? Eu, por quê? Eu não cheguei perto, não. Não, porque eu gosto de deixar meu carro aqui, porque da outra vez me assaltaram, não sei o quê. Ah, tá, beleza. Eu tiro já, já. Só um minutinho. Subi. Peguei minhas coisas todas, meu pai. Fui embora de São Paulo. Fui embora. Me senti na memória. Na hora que eu precisei, eu senti. Aí, o cara veio com uma conversa dessa e piorou, né? Assim, a gente tem que estar o tempo inteiro sentindo as coisas, sentindo os locais, sentindo as pessoas, sentindo, ouvindo, observando. O tempo todo, você tem que estar assim, lúcido, para o que está acontecendo. A hora que você não fica, você tem chance de se dar mal. Você baixa a frequência, você senta na frequência agoniada. Por isso que eu estou o tempo todo me acalmando. Para trabalhar esse processo que eu estou falando da clara audiência aqui, é preciso que você esteja com a mente calma. Você não vai conseguir fazer isso com a mente agitada, tá? Você tem que dar uma olhada. Se você está, você sabe. Espera, quer ver? Vou fazer a enquete aqui. Você consegue perceber? Não é possível que você não consiga. Você consegue perceber? Quando sua... Quase que eu queria perceber com essa, amor. Sua mente está agitada. Juro que eu esqueci, que eu escrevi e apaguei. Eu falei, se eu faço, eu... Você consegue perceber quando sua mente está agitada? Alguns talvez... Você não pode deitar assim. Não pode. Você tem que... Eu vou repetir. Existe... Isso é... Você vai fazer um corte disso. Existe um... Eu não posso demorar muito. Tem uma outra parte que eu já falei, tá? Existe um limiar. Limear que você tem que alcançar. Enquanto você não passa daqui, isso aqui é a parte da mente agitada. Você está aqui. Aí o negócio está assim. Você tem que ir fazendo oração, ir movendo a coisa, acende um incensozinho, se aproxima do cristal, fecha os olhos, vai continuar. Mas você vai escapar. Vai por mim que você vai. Vai indo, vai acalmando, vai... Respirando. Quando bater, uns 15 minutinhos. Quando bater aqui, aquele negócio começa... Some. É uma mágica. Some. Você vai falar, meu Deus. Deu até sede. Você, quando for deitar, precisa mesmo que a sua mente esteja assim. Fora do limiar. Você tem que passar daquela linha. Da agonia. Da agitação. Você precisa estar com a mente calma para poder ir concentrando. Calmamente. Sem nenhuma perturbação. Se você passar do umbral, ela vai ficar assim. Tem gente que não sabe o que é isso. Sabia estar o tempo tendo na bagunça. É preciso começar a fazer. Começar a fazer. Não, você não vai conseguir. Ah, não estou conseguindo. É por isso. Você está dentro da bagunça. Tem que sair dela. Tem que aprender a sair. E uma vez querendo sair, você sai. Lembra que os piores demônios, muitos deles hoje, são mentores. Então, não existe esse negócio. É frequência. É matemática. Mexeu, quis, movimentou, parou, respirou. Você consegue. Você sai da frequência. É preciso querer. É preciso se movimentar. Claro que às vezes tem trabalhos tão fortes acontecendo que tem processos acontecendo, não vão deixar. Mas aí você vai fazer um trabalho para isso. Tem processos espirituais. Cada um tem o seu também. Aí não dá para dizer. Eu estou falando a técnica de forma genérica que cada um vai adaptar o seu universo. O universo, meu pai, muda muito de um para o outro. Tá? Deixa eu ver aqui. A Kelly pergunta aqui. Uma noite. Dias atrás, acordei paralisada, com muito sono, abriu os olhos e vi em meu quarto, escutando barulho como turbina de avião e várias pessoas falando. E no fundo, alguém pedindo para avisar a mãe. Pois é. A gente ouve coisas que, Kelly, isso é parte do processo. Isso aqui que você falou, tá, Kelly? Isso aqui é exatamente o que a gente tem que fazer. Aprender a chegar nesses lugares. E quando você, às vezes, chegar num lugar, você tem que identificar. Eu estou com a mente calma, mas eu estou ouvindo coisas agitadas. Isso é diferente. Você está calmo. Sabe por que você está calmo e consegue controlar. Aquilo vem na sua direção, você mantém calma. Ele bate aqui, você fica calmo. Sabe quando você vê alguém desequilibrado? Você olha e fala, poxa, aquela pessoa está nervosa. É diferente de você olhar e estar nervoso. Você sabe que está com raiva, com sentimentos estranhos. Você consegue se concentrar, respiração ofegante. Então, é isso que eu estou... Então, às vezes, você vai fazer o processo da claridiência. Vai entrar na frequência negativa. O que vai acontecer? É bem comum isso, tá? Vai ler o que está acontecendo. Não fuja das leituras. Não faz isso. Você... É uma coisa de um médico que entra no lugar e entra uma pessoa com uma machucada. Ele... Ah, eu vou fugir. Não pode. Você está vendo a situação da realidade do que está acontecendo. Ela não... Ela existe independente de você ter seu medo ou não. Você só vai fugir dela. Então, você já não é mais útil, pelo menos momentaneamente, por faltar preparação. Então, é importante ter o conhecimento, a educação de que nós vamos ler coisas, ver coisas e tem que manter a calma. Sempre. É assim que uma pessoa é útil e outra não. Ela se desespera e traumatiza. Você vai... Tem gente que, quando a gente está fazendo negócio assim, na vendo machucada, a própria... Até para você ter dano, nós estávamos nos cuidando de hoje, de pessoas machucadas. Que até as enfermeiras da coisa lá, tu ficou... É a gente ir lá, põe umas feridas lá, a gente estava nem cuidando assim, a gente ir lá, tinha que pegar o negócio, a gente pegava, eu, o Renato e o Daniel lá, botando para quebrar. Atendemos um monte de gente assim, um monte. Depois a gente... A gente fazia tudo de jeitinho, a sepsia, limpava certinho, tanta pessoa como a gente e tal. E a gente calma e fazendo um trabalho que as próprias... Para você entender, a médica ouviu, ficou assim, uma médica lá ficou assim, não sei o que, a enfermeira ficou assim, a gente não. A gente ficou calmo. Vamos fazer, vamos fazer. Do começo ao fim. Então é dessa forma, sempre, como é que eu posso ajudar? Esse foi o pensamento. Tenho conhecimento pequeno, mas a mente está calma para poder se voltar ao processo, tá? Então é dessa forma que você tem que fazer o processo quando você for deitar. Esse contato com você precisa ser calmo. Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. Deixa vir a coisa pesada. O pesado está lá fora, não é você? Suvani Sojani. Tudo bom, Suvani? Tomar remédio para dormir se você tem influência, vai ter, né? Se você não vai conseguir se manter acordada, né? Se você não vai conseguir fazer o trabalho. Mas, se você só consegue dormir assim, paciência, né? Se a sua obrigação, eu sempre falo, eu estou na correria, eu meio que me desliguei da projeção, assim. Estou conectado à medicina, mas eu faço algumas coisas espirituais durante o dia. Estou ao luxo, estou calmo, estou tentando ficar, não deixar as coisas... Eu estou tentando fazer com que essa poeira toda que está levantada na minha frente, eu consiga respirar até fazê-la baixar um pouquinho, porque é muita coisa. Então eu não posso deixar isso. Demora um pouco, mas eu estou começando a controlar a situação, aos pouquinhos. Estou começando a manter a calma perante elas. Então o que era mais difícil já não é mais tanto. Então assim, se você precisa fazer, faz. Não deixe de fazer por causa de espiritualidade, não. Ou mordeita um pouco antes, faz um trabalho, relaxa, depois que você levanta, toma o seu remedinho, vai dormir. Tem gente que precisa, tá? Sua obrigação é com o dia, com a encarnação, manter-se calma no outro dia, não cansada, para poder fazer as coisas que você precisa. Vou ler o Mago agora aqui. Mago fala só uma piada para descontrair um pouco. Hoje a esposa pediu para puxar antecedentes criminais dela. Aí eu perguntei, antecedentes umbralinos? Ela pediu? É, porque ela vai conseguir, ela vai procurar emprego, né, Mago? A gente tem que ter, tem que ter algumas empresas que pedem, né? Você trabalha na polícia, Mago? Ou você foi no lugar buscar? Um abraço é para você. E para sua esposa também. Será que não tinha tido nada, tá? Mas antecedentes espirituais todo mundo tem, cara. Imagine, velho. Se for puxar os antecedentes espirituais da gente aqui, o que não vai dar? Partindo do princípio do que você fez nessa vida, enquete. Essa é boa. Observando o que você já já fez nessa vida. Sua ficha espiritual de outras vidas seria ruim, péssima, horrorosa, boa. Vou botar ruim ou boa. Rapaz, quero nem ver. Vamos acertar a partir de agora. ainda não. Aí tem gente que vai sempre ter um Jesus Cristo, é ruim? Sou um santo. Oh! Estou falando, 30% de Jesus Cristo. Vai fazer o quê, né? Tem que pegar essas pessoas para tirar a DNA dela para fazer potinho da montanha. Ingerir, né? Puxa potinho, peça um pouquinho do seu sangue. para dar sangue. As pessoas precisam doar. Galera, é o seguinte, eu espero que o vídeo de hoje de alguma forma tenha ajudado. É uma prática, esse vídeo todo explica uma prática, tá? Foca nessa parte. Se tivesse que tirar uma parte, seria 20 minutos, mais ou menos, de utilidade. O resto são informações adjacentes, de cercano o Lourenço, mas a principal desse vídeo é a parte de prática de você todo dia. É um trabalho com você para sempre, forever, forever. Você vai deitar todos os dias e fazer esse trabalho, mantendo a mente calma durante o dia. Perceba se não está calma na hora de deitar, calma e fica deitado. Você vai aumentar a sua intuição, a sua inteligência, a sua percepção, o seu intermédio interdimensional, tá? E a capacidade de fazer o bem em qualquer situação. Começa a ficar mais ligado nas coisas que estão acontecendo, né? Não sai mais, chega uma hora que não volta mais, tá? O caminho sem volta. Quando o cérebro aprende, ele não esquece mais. Ele entende a conexão, é muito legal isso, ao mesmo tempo responsabilidade, tá? Se liga também naquela outra parte que eu falei pra você, que nós temos que ter humildade, calma e não se sentir a última bolacha de biscoito, tomar cuidado com o assédio, tá? Não use isso pra usar em outras pessoas, passe anos praticando, anos, 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 até que você comece a perceber que aquilo realmente tá funcionando, e aí você começa a ser super ponderado, observe, analise, faça perguntas, ah, então aquilo tava errado, aquilo tava certo, analise, vai demorar bastante tempo, use a técnicazinha que tá aqui em cima, que eu coloquei o link, tá? Pra você começar a fazer o trabalho, vai ajudar bastante, e vamos que vamos, que eu também vou fazer essa prática hoje. Hoje vamos todos fazer prática de observação dos outros, do mundo ali fora, abrir a consciência pra gente ler o que tá acontecendo. Obrigado, nos vemos amanhã, não deixem de colocar aqui suas dicas pra vídeos novos, e também de cadastrar no canalzinho de caos, então cuidado pela caritazinha. Muita paz, muita luz no seu coração, até amanhã, FOI, fui. bem-vindos a RVA, a Rádio Viagem Astral, espiritualidade com simplicidade. Virgem Astral. A Rádio Viagem Astral, Obrigado.